Vamos ver Assisto ou não assisto, mano? A pessoa que mandou escreveu Farpando Luquete Fulano O nome da música é Proibidão NS Os caras depois de tentar Não tô falando do Sam, tá? Tô falando dos caras da música Os caras depois de tentar ser streamer Só rapidinho aqui, ó, baby Deixa eu te explicar Sempre quando eu faço música de RP É como se eu não fosse reconhecido Só deixa o Mano mutar live Que eu tô no retorno Se você for perceber em muitas das reações Que tem por aí das minhas músicas Tipo, por exemplo Luquete acabou de falar Ah, não tô falando do cara dos NS Não tô falando do cara do Sam Tipo assim, o Sam é um DJ Tá ligado? Ele é o DJ Só que quem canta sou eu Então é como, mano Se o mérito da música fosse todo pro DJ E tipo, o artista que é o cantor Vai lá pra casa do Chapéu Entendeu? Você pode ver isso Acho que na reação do Luqueta Você pode ver isso na reação do Do Gabi Peixo, eu acho E do Conor Tipo, do Conor é até tudo bem Porque quando o Conor No caso do Coringa, né Quando ele reagiu Essa música do Prêmio da NS Ele falou É o Krois cantando Tipo, sei lá Meu nome tava ali, tá ligado? Então, tipo, sei lá É meio como se eu não sou reconhecido, sabe? Reconhecido é o DJ Reconhecido é o nome da música E o artista Esquece Ah, é complicado É mó cena, mó cena Mó cena, né, cena? Tá louco Isso é de manchar a cena pro cena Pera, mano É foda Não é foda a cena Saiba disso Mano Eu sei que é foda, mano Eu sei que é foda Tipo, a reação da pessoa Do streamer Mas, mano O público Sabe quem é você, tá ligado? O público Só fala de você Quando a gente escuta essas músicas É, gente Quando colocava a música Todo mundo fala Ah, você não é brabo Não sei Mano Foca nisso É louco, mano Acho que Eu até vi ali Comentário do Matheus Sobre ser cancelado É louco Eu quase fui morto Pelo som do Do Loqueta Sério mesmo Os caras Veio pesado Depois desse som aí Não tô nem brincando E eu não sei nem se você sabe Ou É porque, tipo assim O Loqueta Ele teve uma treta Com os NS, tá ligado? Eu repito e afirmo Eu sou só o cantor Eu não, mano Faço parte dos NS Um dia Pretendo Sei lá Mas eu não tenho nem habilidade pra isso É E aí, tipo Dizem, né? Eu não sei Que o Loqueta Ele é meio gago Então, tipo Ele tem essa mania de Falar Quatro 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 Sabe? Então, tipo Por isso que tem essas referências na música Você vai ver Você vai ver Foi muito bom Eu gostei Tá Tô indo com respeito Tá, meu Deus Aí decidiram virar Barpinha de música Não ouve Eu vou ouvir Eu vou ouvir Eu vou ouvir Vamos ver Eu faço questão de ouvir Sai em mim Com a cló que te rachava Oi, seu E É o Didiçã E o Senar a voz E é o CNS E é mais um ris Eu tô com o velhoso Que a cria do mal Você é fraca E não clica a andar Rasguei a grota E ela passou mal Correu pra favela Esse já é normal Rasguei a grota E isso é normal Mandei ele logar Ele tomou um banzão Nine, nine Ficou fudido Depois baniu E ficou fudido Meu parceiro Pega a visão Loguei na Steam Do James Pra chamar a atenção Meu parceiro Pode pá Rasguei Foi o Red Beira-Mar Então se liga Que rapaz Mandem boas vibrações Mas mano Também tem essa É real Também teve treta Só que hoje em dia Eles estão de boa Não estão? Estão só loucos Os caras Hoje é bondada Mano Isso aqui foi passado Tá ligado Isso aqui foi passado E tipo assim Eu nem sabia Que tava tendo Essa treta Sabe? Aham O ZNS Tipo tava Sei lá O ZNS tinha chamado O Sam Eu acho Pra fazer som Aí o Sam Me chamou Porque eu tinha mostrado Uma outra música minha Pra ele Aí Beleza Eu falei Ah Vou fazer Aí eu fui fazendo Pum pum E os cara Chamei todo mundo Do ZNS No Macau Compartilhei tela Os cara Ficou louco Falando Ah lança Não sei o que O cara vai endoidar Fulano Porque tipo Acho que o ZNS Tinha Feito alguma coisa No Acho que era no Bahamas Eu acho Acho que era no Bahamas E o Fulano Deu ban Tá ligado Dos moleque Aí eu pedi Fala aí o que vocês Tem treta Briga Me fala o que vocês Querem na música Que eu vou fazer E aí foi Saiu esse som Ficou Foda Tá ligado É história Aconteceu Aquilo lá Teve treta E hoje em dia Bola pra frente Os cara tá Parceiro A mesma correria E é isso Virou história Virou música E até hoje Galera escuta Onde está De que não clicou Já coloquei a Peppa Baiana e vovô Calma véi O seu tempo passou Calma véi O seu tempo passou Os inglis Se a Efrac Ainda já sabe disso Você quis me pitar Virou queijo suíço Seus filhas da puta Vocês é mandado Vocês errando E já saiu furado Diz que é brabo E que vai me matar Então pode escolher Qual que você vai levar Vai de RP Bahamas CDI Quer me matar Então O único servidor Que tem o nome É RP É o que não tem RP Deixa eu tomar meu café aqui Porque eu Peguei a xícara do Dino aqui E hoje nós vamos jogar Dino Tá rindo da nossa cara A risada dele foi de deboche Bora ver Bora ver O único que você tem É o que não tem RP O pico dele de felicidade foi de 0 a 100 Que porra que é vilão, que porra que é grota E com o NS sabe que não troca Se bate de frente não peita a minha tropa Se bate de frente Que porra que é vilão, que porra que é grota Você vê grota aqui no Google Caralho, tem bastante grota aqui, hein, mano Porra Caralho Estou me encontrando no Google Oi, Ed Oi, Ed De frente não Vamos ver BMS é meu Se não gostar, vem aqui pegar Covid de mim Não, qual foi, Gringão? O vilão é o vilão O vilão é os que ganhou deles, né Naquele campeonato O vilão é o King Mano O vilão é o que ganhou deles? É da hora Teve guerra Já lançou uma música lá Tipo, gerando, tá ligado? Mano, é da hora Mas a gente tem Tem uns seguidores, né Que passam do limite Que quer defender Que quer Nossa Mas, gente Não precisa Não tem necessidade disso O pessoal cria raiva E já quebra tudo É? O vilão que ganhou é deles? Mano É o vilão que ganhou é deles, mano É o vilão Mano Mano, muito bom, vai, sério Ele gaguejou na hora que ele vem Cantar, bicho Acabou aí Acabou aí Com a quatro balas Ele tomou Doze na ilha Ele matou Com a INS Ele enguiçou Melhor ilha do servidor Cem por cento De aproveitamento Enguiçamos o baiano Enguiçamos o cimento Meu parceiro pode crer elemento E de lá tu vai sair detento Porra O pai cria na hora O pai é o mito O pai é o mito O pai é o mito Esquece Esquece O pai é o mito Eu vou tomar mais um suco aqui Mais um café na minha xícara do Dino Eu não entendi Tipo assim Quando eu lancei E falei que eu banhei o Bahamas Muitos deram risada E hoje é tipo Bahamas não existe mais Tá ligado Então Quem repura Eu te morri melhor Rapaziada Nunca vi Nunca vi Mas as nove breves indagens Que deve vir aí Mano Daqui a um tempo Não vou falar quanto tempo Porra Vagabundo vai cair Da minha xícara Viu Ai calica Não clica Mas aí Não peitamos os NS não Demorou faixa Você é ruim mesmo E não vai clicar É os NS Legenda aí Vê o vídeo sem som Os cria e conhece Fala Nós Te esquece Saudades Do KS Caralho Randal Você quer que eu te disse Você vira Tapete Olha que eu te disse Pra representar Nós sóis O Cristo vive Pra representar Nós sóis O Cristo vive Nós é os NS Eu louvo a ti Você nem colou E na BGS E você nem brotou Os caras não tem nem Tais Pra ir na BGS Os caras dos NS Tem nem verdade Pra pegar um avião Sozinho É Seguindo Não tem Não tem Tem um 18 já Então pode escolher Qual que você vai levar Vai de RP Bahama CDA Quer me matar Então vem procurar Você diz que é brabo E que vai me matar Então pode escolher Qual que você vai levar Vai de RP Bahama CDA Vem lá no Vanes E não vai clicar Onde está chegando Um ano Não faz Será? Cara Vou mandar A música Tipo assim A questão da voz E a batida Ficou boa Tá ligado? Mas a letra Eu achei desnecessária Claro O caminho que eles querem É tomar desban Aqui eles só Vão fazer o fulano ver isso E vão ficar Mas tipo assim Eu sou um cara Mano Foi aí que eu pensei A voz E a batida Ficou boa Música Eu acho que não afeta A RP Mas não tem nada Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Quem fez Foi você Tá ligado? Não Ele falando assim Tipo assim Se o foco deles É tomar desban Essa música aqui Só vai piorar a situação Aí eu tipo Falei Pô Luqueta E mano E a regra aí da RP Que não pode levar Mano Pegar informações de fora E levar pra dentro Tá ligado? Acabou aí Acabou aí Refutei ele de novo